Glenda Kozlovski está conosco. Ô Glenda, Kozlovski é polonês? É da onde? Deixe os nossos jogadores dançarem em paz, dançarem em paz. Deixe os nossos jogadores dançarem em paz. A minha plaquinha, em árabe. Mentira, é meu nome. Sabe aquele cara da placa, né, que tem aquele papel, aquele meme que é famoso, né, então eu vou escrever isso amanhã e vou para o estádio assim. Esse é meu nome em árabe. Que legal! Olha, você sabia que na Liberdade tem uma senhora na Liberdade, eu queria tanto lembrar o nome dela agora, mas eu não vou conseguir. Ela, numa galeria, ela cobra 5 reais ali, 10 reais, para escrever o seu nome em japonês. É uma arte, né, super bonito e ela é muito ouvinte nossa, ela adora a Band News FM. E o seu nome ficou lindo em árabe, Glenda. É, olha o meu nome, eu adorei meu nome em árabe, olha aqui, ó. É, a do Gabriel ficou mais bonita ainda. Aqui, ó, do Gabriel. Ó, Gabriel. Esse aqui é Glenda, mas não tem G, né? É K, então é Glenda, é diferente. É diferente. Esse aqui é do Bruno, meu marido, noivo, marido, noivo, namorado, marido. Mas isso era a surpresa, acabei estragando a surpresa. E esse aqui é Eduardo, olha que lindo o nome do Eduardo. Cara, é o mais bonito. Eu achei lindo o Eduardo, né? Eu quero fazer, eu quero fazer para os meus filhos. É lá no Suque. Me diverti no Suque ontem. Ali não tem erro. Ali não tem erro. Então, eu vou te dar uma dica. Vou te dar uma dica, ó. A gente está proseando aqui, tá? Anota aí, Viladio Mall. Viladio Mall. É Shopping Viladio. Ah, Viladio Mall, famoso. É o de Veneza, lá do Califão. É, o de Veneza. Eu fui lá, fui lá. É, esse aí. Tem uma loja lá, pode procurar, que você leva a camisa de qualquer seleção e eles colocam o nome da pessoa em árabe nas costas. Ah, que máximo! Esse é um presente massa para caramba para levar para o Brasil. Nossa, vou levar a camisa. Eu comprei a camisa da seleção do Catar para o Eduardo, o meu mais novo. Vou levar lá para botar o nome dele em árabe. Que ideia maravilhosa, Vene. Muito obrigada. Vai pirar, vai enlouquecer. Espera que a minha mais velha não esteja ouvindo, porque eu vou fazer para ela também. Estou mostrando todos os meus presentes. Flacatar. Hoje tem churrasco da Flacatar. Ganhei a camisa da Flacatar e essa torcida é sensacional, gente. É linda, olha aqui. É linda a camisa. Ela é maravilhosa. Eu não sei se dá para ver aí. Para quem não está vendo, é uma camisa inteira preta com o escudo do Flamengo, que é muito bonito, em vermelho. E aí do lado ali tem um camelinho com um falcão pousado na corcova do camelo. São os dois animais símbolos aqui dessa região, né? Linda, linda. Ô Glenda, vamos nesse conversê de esperatrinha aqui. Vamos falar de coisa séria. Vamos. Amanhã tem Brasil e Croácia. Expectativa, hein? Expectativa maravilhosa, né? Brasil e Croácia já se enfrentaram cinco vezes, três amistosas, em duas Copas do Mundo, na Copa da Alemanha e também na Copa do Brasil. A seleção brasileira nunca perdeu para a seleção croata. São três vitórias e dois empates. Então, assim, não tem o que falar, né, gente? O Brasil vai passar pela Croácia. Eu acredito que o Brasil passe pela Croácia e que isso agora passou pela Croácia e vem a semifinal, ou Argentina ou Holanda. Aí a gente, né, assim, pega o baralho de novo, dá aquela mexida para recomeçar. Aí é outro assunto. Mas contra a Croácia eu não vejo problema para essa seleção brasileira. Acho que, inclusive, vamos ter outras dancinhas e espero que tenham. Não, ela é encardida, obviamente que ela é encardida. Não, é difícil, mas é uma seleção que já está, é uma seleção mais experiente, com jogadores mais maduros, né? Então, assim, eu acho que a seleção brasileira não vai ter problema nenhum, principalmente com o nosso ataque titular ali. Realmente, eu acho que a gente não vai ter problema. Nem lá na frente, fazendo gol, vamos fazer gol, e nem lá atrás, né, com o Thiago Silva, com o Marquinhos, enfim, eu acho que a gente não tem problema contra a Croácia. Agora está circulando um papo aí que o pessoal se deu conta que a gente está relativamente próximo de ter uma final de Copa do Mundo entre os dois maiores jogadores da nossa geração, né, que são o Messi e o Cristiano Ronaldo. E está todo mundo muito animado com essa possibilidade, porque os dois estão no ocaso da carreira, a última Copa do Mundo de Messi, de Cristiano Ronaldo. Eu vou falar, eu adoraria ver essa final, se não fosse o Brasil. Ah, eu não, é, exatamente, sai para lá essa final, não quero nem saber dessa final. Até porque Portugal, cara, vai ter uma... Portugal vai ter uma parada dura pela frente, que é a seleção sensação da Copa do Mundo, que é Marrocos. Então, assim, primeiro tem que passar pelo Marrocos. Depois do que o Marrocos fez em cima da Espanha, né, e eu estava lá, eu vi o jogo, foi impressionante. Impressionante, o Marrocos controlou o jogo o tempo inteiro. Perdeu muitos gols no tempo normal, é verdade, assim como a Espanha também, o goleiro do Marrocos foi muito bem, e depois ele brilhou mais ainda nos pênaltis, né, defendendo três pênaltis, logo nos três primeiros pênaltis ele defendeu, as três primeiras cobranças ele defendeu. Então, assim, é uma seleção realmente sensação. Portugal tem que passar por ela. Tudo bem que agora Portugal está comemorando, assim como nós também, depois do jogo da seleção brasileira, os portugueses também estão comemorando muito, muita coragem do técnico de Portugal de deixar o Cristiano Ronaldo no banco e botar o Gonçalo. O Gonçalo brilhou, né, o primeiro hat-trick da Copa do Mundo, depois de Pelé da Copa de 58, se eu não me engano, o mais jovem a fazer um hat-trick no mata-mata de Copa do Mundo, ou seja, esse Gonçalo apareceu desse jeito, só se fala nele, imagina a torcida de Portugal, né, 21 anos de idade, um garoto super novo, e colocou o Cristiano Ronaldo no banco. Vai ser difícil o Cristiano Ronaldo voltar a ser titular nessa Copa do Mundo. Mas primeiro tem que passar para o Marrocos. Vamos pensar nos três jogadores que foram os que mais chamaram atenção nos últimos tempos. Vou deixar o Benzema de lado e o Mbappé também, porque eles são dois, né, eles são dois que dividem ali as atenções na França, mas no Brasil, na Argentina e em Portugal, já há uma década, no caso de Argentina e Portugal, mais de uma década, bem mais, é a seleção do Messi, é a seleção do Cristiano, é a seleção do Neymar. O Cristiano está saindo deixando uma seleção prontinha, prontinha, já está pronto esse time de Portugal, não vai ter um período de transição, né, até que Portugal fique forte novamente. O Brasil também, né, claro, vai ter um trabalhinho aí, o Neymar, né, ele já ameaçou deixar a seleção depois dessa Copa, já está mais ou menos em caminho. Agora, a Argentina não. Ah, mas tem dois meninos novos aí, tem o Fernandes e o... Como é que é o nome desse menino de 22 anos, esse atacante? Ih, cara, o Bahia me pegou. Eu acho que é... Olha, eu acho que é o Julian, tá? Eu acho que é Julian, não tenho certeza não. Eu tenho até o nome dele anotado aqui. São esses dois meninos novos que não eram titulares e viraram titulares durante a Copa do Mundo, principalmente depois da derrota na estreia contra a Arábia Saudita. Então, assim, a gente tem uma renovação também na seleção da Argentina. Obviamente que o Messi é o diferencial, né, gente? O Messi está mostrando, e diferentemente do Cristiano Ronaldo, o Messi está mostrando a importância dele para a seleção da Argentina, né? Com os gols que ele marcou, com as assistências que ele deu. Enfim, o Messi ainda está sendo o Messi. A Argentina ainda está precisando desse Messi em campo. Agora, diferentemente de Portugal, que mostrou exatamente que o Cristiano Ronaldo não fez a menor falta para esta seleção portuguesa que goleou nas oitavas de final. Assim, a menor falta. E teve até uma hora, né, mais para o fim do jogo, que, enfim, a goleada já estava passada, assina lá e pega o presente depois, que o estádio começou a gritar o nome do Cristiano Ronaldo, porque as pessoas querem ver os grandes ídolos dentro de campo jogando, né? E aí o Cristiano Ronaldo fez até uma cara, assim, né? A televisão foi direto nele, o estádio inteiro, inteiro, gritando o nome dele, e ele sem graça no banco, sentado. Imagino que isso não passava na cabeça do Cristiano Ronaldo, né? Mas são desafios que qualquer atleta enfrenta. Chega uma hora que precisa enfrentar a tal da aposentadoria. E, às vezes, você precisa tomar uma atitude. E a gente nota, de um tempo para cá, né? Enfim, a saída dele do Manchester e tudo que vem acontecendo, que ele não quer enfrentar isso. Ou ele vai mudar de posicionamento dentro de campo, ou então ele vai ter problemas mais sérios. Bom, e aí o Cristiano Ronaldo tem que se orgulhar, porque essa transição é mérito dele. Ele é ídolo dessa turma, ele incentivou muita gente a se tornar profissional também. São garotos que estão chegando agora, que cresceram com ele, admirando a figura dele, Cristiano Ronaldo. Gente, o Gonçalo tem 21 anos. Então ele tem que estar feliz com isso. Ele só tem 21 anos, ele é um bebê. É isso, vai dar muita alegria para essa seleção ainda. Glenda, sempre muito legal conversar contigo, bom churrasco para você. E depois me mostra se a camisa ficou bonita, viu? Ah, eu quero ver. Olha, de olho desse técnico de Marrocos, hein? O Valide. Sete jogos, ele assumiu a seleção do Marrocos no final de agosto. Ele tem sete jogos com essa seleção. Ele fez três amistosos apenas antes da Copa. Venceu dois, empatou um. E aqui na Copa do Mundo são quatro jogos e nenhuma derrota. Então ele tem sete jogos e nenhuma derrota. 47 anos de idade, formada em economia. E assim, o que ele está fazendo com esses jogadores, o que ele está fazendo com essa seleção é memorável. Vamos ficar de olho para ver se ele não vai aprontar para cima de Portugal e chegar, imagina, numa semifinal de Copa do Mundo. É, tomara que não economize nos gols. Glenda, beijão. Beijo, tchau. Valeu, um beijo.